Dinossauros voadores da pré-história Imagine um céu onde as nuvens eram cortadas por gigantes alados, criaturas tão imensas e majestosas que fariam as águias de hoje parecerem passarinhos. Esses eram os dinossauros voadores, os verdadeiros senhores do ar na era pré-histórica. Não eram apenas monstros de filmes, eram seres reais que dominaram os céus há milhões de anos, muito antes de qualquer pássaro bater suas asas pela primeira vez. Vamos embarcar nessa jornada e conhecer as espécies que realmente existiram. Começaremos com os pterossauros. Embora o termo dinossauros voadores seja popularmente usado, é importante destacar que, tecnicamente, os pterossauros não são considerados dinossauros, mas sim répteis voadores que coexistiram com os dinossauros. A primeira espécie de pterossauros que abordaremos é o pteranodon. Foi um dos maiores pterossauros, com uma envergadura de asas que podia atingir até 7 metros. Viveu durante o período Cretáceo e era um exímio planador, utilizando correntes de ar para voar longas distâncias. Sua característica mais marcante era a crista alongada na parte de trás da cabeça, que variava em tamanho e forma, possivelmente usada para equilíbrio ou atração de parceiros. Apesar de seu grande tamanho, o pteranodon era leve, graças aos ossos ocos, e se alimentava principalmente de peixes. Ele habitava regiões costeiras, planando sobre os mares em busca de alimento. A próxima espécie de pteranossauro que abordaremos é o Quetzalcoatlus. Este réptil voador foi um dos maiores pterossauros voadores já descobertos, com uma envergadura de asas que podia chegar a 12 metros, comparável a um pequeno avião. Ele viveu durante o final do período Cretáceo e habitava regiões que hoje fazem parte da América do Norte. Apesar de seu tamanho impressionante, o Quetzalcoatlus era um planador eficiente, usando correntes de ar para voar longas distâncias em busca de alimento. Alimentava-se, possivelmente, de pequenos animais terrestres e peixes. Seguindo a nossa lista, falaremos agora sobre o Dimorfodon. Este pterossauro viveu durante o período Jurássico, cerca de 200 milhões de anos atrás. Era relativamente pequeno, com uma envergadura de aproximadamente um metro e meio, e é conhecido por sua cabeça grande em proporção ao corpo, que tinha uma estrutura robusta e poderosa. O nome Dimorfodon significa dente de duas formas, referindo-se à combinação de dentes longos e afiados na frente da mandíbula e dentes menores e mais achatados na parte de trás. Isso sugere uma dieta variada, possivelmente de pequenos vertebrados e insetos. Com suas asas curtas e fortes, o Dimorfodon era provavelmente mais ágil no solo e em voos curtos, adaptado para viver em ambientes costeiros e florestais. Falaremos agora sobre o Hanfohin Shinshus. Este pterossauro viveu durante o período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos. Caracterizado por sua longa cauda com uma pequena barbatana em forma de diamante na extremidade, esse pterossauro tinha uma envergadura de cerca de 1,8 metros. Ele possuía um bico alongado repleto de dentes afiados, especialmente adaptados para capturar peixes, sua principal fonte de alimento. O Hanfohin Shinshus era um excelente planador, voando sobre lagos e mares em busca de presas, aproveitando as correntes de ar para economizar energia. Seus fósseis bem preservados revelam detalhes impressionantes, incluindo marcas de pele e penas simples, que fornecem insights sobre a evolução dos répteis voadores. Seguimos agora com mais uma espécie super interessante, o pterodaustro. Este animal viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 105 milhões de anos, principalmente na região que hoje é a América do Sul. Ele é particularmente conhecido por suas longas e finas cerdas em forma de dentes que preenchiam seu bico inferior, semelhantes às cerdas de uma baleia, usadas para filtrar pequenos organismos, como o plâncton, da água. Com uma envergadura de aproximadamente 2,5 metros, o pterodaustro passava grande parte de seu tempo em lagos e corpos d'água, onde se alimentava. Suas adaptações únicas indicam um modo de vida semelhante ao dos flamingos modernos. Os fósseis bem preservados do pterodaustro fornecem uma visão detalhada de sua anatomia e comportamento alimentar especializado. Conheceremos agora o pterossauro tapejara. Estes animais viveram durante o período Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos, na região que hoje corresponde ao Brasil. Ele é facilmente reconhecido por sua impressionante crista craniana, que podia ser grande e colorida, possivelmente usada para exibição, atração de parceiros ou controle de voo. Com uma envergadura de aproximadamente 4 a 5 metros, o tapejara era um excelente planador, utilizando as correntes de ar para sobrevoar florestas e corpos d'água. Ele se alimentava de frutas, pequenos animais e, possivelmente, peixes. Seus fósseis revelam um pterossauro adaptado a uma vida versátil, tanto em terra como no ar, destacando-se entre os répteis voadores de seu tempo. Mais uma espécie que abordaremos é o pterossauro anhanguera. O anhanguera viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos, na região que hoje é o Brasil. Com uma envergadura que podia alcançar até 4,5 metros, ele é conhecido por seu bico longo e repleto de dentes afiados, ideal para capturar peixes enquanto sobrevoava águas costeiras e rios. O anhanguera pertencia à família dos pterodactiloides. Seu nome significa velho demônio em tupi, refletindo o impacto que sua aparência poderosa pode ter tido nas primeiras descobertas. O nictosaurus foi um pterossauro que viveu durante o final do período Cretáceo, há cerca de 85 milhões de anos, principalmente na região que hoje é a América do Norte. Ele é conhecido por sua distinta e enorme crista craniana, que era bifurcada e podia atingir até o dobro do comprimento do seu crânio, possivelmente usada para exibição ou equilíbrio durante o voo. Com uma envergadura de cerca de 2 metros, o nictosaurus era um ágil planador, provavelmente caçando peixes e outros pequenos animais marinhos sobrevoando costas e mares rasos. Diferente de muitos outros pterossauros, ele possuía asas mais longas e estreitas, especializadas para voos de longa duração. Seus fósseis oferecem uma visão fascinante sobre a diversidade dos pterossauros e suas adaptações especializadas para a vida no ar. Mais uma espécie de pterossauro que abordaremos é o Thalassodromeus. Viveu no período Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos, conhecido por sua impressionante crista craniana, que era uma das maiores entre os pterossauros, estendendo-se desde a ponta do bico até bem acima da cabeça. Com uma envergadura de cerca de 4,5 metros, ele era adaptado ao voo de longas distâncias, possivelmente caçando peixes e outros animais marinhos ao sobrevoar as águas costeiras do que hoje é o Brasil. O nome Thalassodromeus significa corredor do mar, refletindo seu estilo de vida predominantemente ligado a ambientes aquáticos. Sua crista, além de ser um possível instrumento de estabilização durante o voo, também poderia ter sido usada para exibição ou termorregulação. O próximo da nossa lista é o chamado Azarcho. Este pterossauro do final do Cretáceo viveu há cerca de 70 milhões de anos e é o gênero que dá nome à família Azarchida dai, conhecida por incluir alguns dos maiores pterossauros já descobertos. Com uma envergadura estimada em cerca de 5 a 6 metros, o Azarcho possuía um pescoço extremamente longo e esbelto, adaptado para capturar presas pequenas em ambientes terrestres e fluviais. Embora não fosse especializado em caçar no mar como muitos outros pterossauros, o Azarcho provavelmente se alimentava de pequenos animais que encontrava em planícies ou margens de rios. Sua grande envergadura e estrutura corporal sugerem que ele era um planador eficiente, capaz de cobrir longas distâncias em busca de alimento. O Estiodactylus foi um pterossauro que viveu durante o período Cretáceo, cerca de 120 milhões de anos atrás, na região que hoje corresponde ao Reino Unido. Ele é notável por seu bico largo e em forma de pá, repleto de dentes curtos e afiados, adaptados para cortar carne, sugerindo que ele era um necrófago, alimentando-se de carniça. Com uma envergadura de aproximadamente 4,5 metros, o Estiodactylus era um eficiente planador, capaz de voar longas distâncias sobre o mar e a Terra. Os fósseis bem preservados deste pterossauro fornecem valiosos detalhes sobre sua dieta e ecologia, indicando que ele desempenhava um papel importante nos ecossistemas costeiros do Cretáceo. A seguir apresentaremos mais algumas espécies que realmente existiram na Terra há milhões de anos atrás. Espero que tenham gostado! Até uma próxima pessoal! Legenda por Sônia Ruberti